Aqui é o Alan, wakeboard, sessão de inverno. Eu sou o senhor do meu corpo, eu controlo o que eu sinto. Eu não vou sentir o que eu sinto. Eu sou o senhor do meu corpo, eu sou o senhor do meu corpo. Eu sou o senhor do meu corpo, eu sou o senhor do meu corpo, eu sou o senhor do meu corpo. Tá vendo os dois? Eu sou o senhor do meu corpo, eu sou o senhor do meu corpo, eu sou o senhor do meu corpo. E aí, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E agora tá tá, tá aí. Efeito psicotrópico, velho. Cara, velho, velho, se o cara falar que isso aqui não é uma balada no lago, velho, se o cara falar que o cara não é uma balada no lago, velho, se o cara não é uma balada no lago, velho, se opar também já, velho, se orar também já. Música Cara, só pra galera que não veio, cara, que falou que é, que não tem neve no Vossoroca Vai tá frio, cara, é pra provar, cara, que quem é fraca, fraca e quem... Cara, quem não gosta, odeia, quem curte, ó, cara, olha o solzinho, velho, solzinho Música 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 É para os fortes, só. Olha a cabeça. Olha o choque. Desculpa, Leia! Desculpa!